No quadro Participe desta semana, você vai ficar sabendo como dar a sua opinião e contribuir para a revisão dos percentuais de tarifas de energia elétrica. A repórter Priscila Machado está com o diretor-geral interino da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e traz para a gente os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa revisão está prevista nos contratos assinados entre as concessionárias e a ANEEL e acontece geralmente a cada quatro anos. Em 2013, das 63 concessionárias, 27 devem passar por esse processo e a ANEEL realiza audiências públicas em todo o país para discutir esse assunto. Ao meu lado está o Romeu Rufino, da ANEEL. De que maneira a população pode participar desse debate? A população pode contribuir com a proposta que a ANEEL coloca em audiência pública com antecedência de, normalmente, 30 dias. Ela pode participar encaminhando as suas contribuições diretamente à ANEEL ou participando da sessão presencial que realizamos na cidade, principal cidade da área de concessão, também contribuindo na sessão presencial. Qual que é a importância dessa discussão antes que sejam definidos os reajustes? É muito importante, porque talvez seja uma das decisões mais importantes na vida da concessão e do usuário daquele serviço. Porque é nessa oportunidade que discutimos o nível da tarifa e a qualidade do serviço. Então, o consumidor, que é o usuário, a razão de ser daquele serviço, é importante que ele participe, contribuindo para o aperfeiçoamento da proposta em discussão. Agora, depois dessa etapa de audiências públicas, quais que são as próximas fases, os critérios para definição do percentual do reajuste? O percentual é uma proposta inicial, recebemos todas as contribuições para aperfeiçoar essa proposta. Aí tem uma etapa que as áreas da ANEEL analisam todas as propostas, todas as contribuições. E aí submete à diretoria colegiada da ANEEL a proposta final. Essa proposta, então, é analisada pela diretoria em uma reunião pública, que normalmente é na terça-feira que antecede a data que nós chamamos de aniversário da tarifa. E a reunião pública também a sociedade pode participar, acompanhando pela internet, ou até ao vivo, participando presencialmente, inclusive fazendo contribuições na própria reunião pública. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o cidadão que quiser participar desse debate, basta participar das audiências públicas. Outras informações no site da ANEEL. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.